Oi, Clodoaldo! Isso, a testa voltando. Quero ver mais gente voltando aí, que não deu tempo de me despedir do Clodoaldo. Opa, Alice entrando. Vamos lá pessoal, volta aí. Aguardar o pessoal chegar para fazer a despedida. Vamos lá, quem vai voltar para que possamos fazer a despedida. Aguardando aí as pessoas. Clodoaldo pede aí, faz a solicitação que eu autoreze a sua entrada. Para nós encerrarmos o programa. Hoje é um encerramento aqui do Instagram sem dó nem piedade. Vamos lá, quem vai entrar? Estamos aguardando a entrada do Clodoaldo. Gorete, Lisboa, chegando aí. Célio, vamos lá, chama mais gente aí para nós podermos encerrar com o Clodoaldo. O Instagram encerrou antes da hora aqui, parece que 30 segundos antes. O meu relógio está errado. Vamos lá, convide mais pessoas para entrar. Pessoal da tribo de elite, espero vocês aí. Ivone, chama o pessoal da tribo de elite para voltar aí. Eu não estou online, não. Não estou online? Não. Manda para ele, vamos ver se ele vai entrar. Eu não dei, sabe o que ele pediu? Eu estou voltando, na verdade, porque o Clodoaldo pediu para reabrir a live, para ele poder fazer, para nós podermos fazer a despedida aqui. A gente encerrou a live, quer dizer, o Instagram encerrou intempestivamente. Deve estar com delay aqui no horário. Por isso encerrou antes da hora. Vamos aguardar o retorno do Clodoaldo, estamos fazendo contato com ele, para ele entrar novamente. Milena, Gil, se tiver alguém da tribo de elite, manda um recado para o Clodoaldo, que estamos aguardando ele aqui na live de novo. É só entrar de novo. Alguém da tribo, manda um recado para ele. Eu já enviei também, mas ajuda aí, por gentileza. Raquel, Milena, Tom, Maxmino, Ivone, Célio, Gorete, minha irmã, lá de São Paulo, Alice, Tessa. Convido mais gente para entrar na live, que nós vamos fazer aí um final de conversa com o Clodoaldo, porque a live que nós estávamos fazendo acabou encerrando intempestivamente e deixamos de fazer o encerramento. Fazer as considerações finais, fazer a despedida final. Eu já tinha até desligado tudo aqui, mas o Clodoaldo pediu para religar, entrar de novo, para fazermos aí a despedida. Rose, Dona Miriam. Vamos lá, mais gente entrando, por favor. Convida as pessoas aí para entrar. Priscila, bem-vinda. Vamos lá, vamos convidar mais gente. Nós estávamos com 60 e poucas pessoas participando aqui, precisamos colocar essa galera de volta. Nani, Priscila, beleza Priscila, chama o Teles aí, Priscila. Vamos ver se a gente vai conseguir trazer o Clodoaldo de volta. Aline, Aline também acho que é da tribo de Elite, né? Ou não? Quem for da tribo de Elite aí, se manifesta e faz a chamada dos demais, por favor. Está chegando, gente? Clodoaldo e eu estamos aqui falando da Rota de Inovação, que hoje é um programa que saiu da TV Cultura e está indo lá para a Jovem Pan, para a Pan Mix. Isso, obrigado, Raquel, chamou o pessoal. Aos poucos o pessoal vai voltando. Vai ser rápido. Uma Priscila rápida. Ah, Teles está no Móveis da Línea. Móveis da Línea é do Teles. Ah, legal, está certo. A Ivone falou que tentou avisá-lo pelo telefone, mas não atendeu. Ha, 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 sabe lá o quê? Ele está fazendo essa hora. Lá hoje, essa hora, lá na... Lá são nove, nove e oito da noite. Raquel também já postou. Célio, Célio, beleza, Célio, tribo de elite. Vamos reforçar lá o convite ao Clodoaldo e também aos demais participantes. Vamos ver se a gente consegue de volta. Mas o Clodoaldo estava falando, então, de uma empresa que ele visitou, que criou o Digi Labrador, um cão que... um cão não, um equipamento que faz o trabalho daquele cão farejador. Consegue identificar onde tem drogas, determinado tipo de drogas. Ele estava falando disso quando, de repente, caiu e nós não conseguimos fazer o encerramento. Vamos esperar mais um minutinho, se a gente consegue trazê-lo de volta. Mas quem não assistiu ainda, vale muito a pena assistir Rota de Inovação. Colocando lá no Google, tem alguns que estão ainda gravados, ainda funcionando. Você consegue assistir. Outros já saíram do ar, mas tem alguns. Mas como ele vai voltar agora para... Começou esse programa na Netflix, na Panflix, eu acredito que todos eles serão resgatados. Tem alguns programas muito bonitos. Os depoimentos, a amostragem que ele faz de inovações, tem algumas, assim, fantásticas, fantásticas. Então, vamos lá, a gente consegue trazer o Clodoaldo e o Clodoaldo chegando aí. Muito legal. Então, faz a solicitação aí, Clodoaldo. Muito bem. Beleza, beleza, beleza. Ô, rapaz. Rapaz, o meu horário está distinto, está diferente do Instagram, porque ele encerrou intempestivamente. Faltava ainda uns 40 segundos e, de repente, desligou. E aí, eu estou enrolando. Eu estou alguns minutinhos aqui enrolando para você voltar. E você deve ter recebido o convite. Volta, Clodoaldo, de um monte de gente. Eu fui pedindo o pessoal da Tribo de Elite, à medida que ele entrando. Eu ia receber mensagem aqui. Não, eu peguei isso, cara. Pior assim, a minha irmã acabou de me ligar. E aí, eu estava vendo uma coisa engraçada. Como é que é, né? Bandido é foda. Mandaram, pegaram... Porque agora, esse negócio da mentoria, meu telefone é meio público. Caramba! Pegaram meu telefone, pegaram minha foto e mandaram... Não sei lá por que, Cargas Dago, estou falando disso com a minha irmã, pedindo dinheiro lá para ela. Ah, porque estou aqui, estou precisando... Que isso? É, mas aí eu estava falando com ela e aí eu falei, não, deixa eu... Aí eu recebi outras mensagens. Volta, volta, Paulo, e te chamar no Cefa. Caraca! Te sequestraram? É, pois é, pois é. Pois é. Rapaz, aliás, eu tenho um recado da sua irmã. Ela resgatou a vitrola e está resgatando os discos de vinil que você falou esses dias aí. Ela mandou o recado, não sei se você leu. Verdade, verdade. Ó, consegui pegar na casa da mamãe a vitrola e vamos poder ouvir disco de vinil de volta. Quem diria, cara, que a vitrola seria uma inovação do momento? Algo de muita situação, situação muito boa, né? Que legal, que legal. Que legal, né? Então, a vitrola hoje, ela vem, eu comprei uma vitrola, aliás, comprei, não ganhei de presente de aniversário da minha esposa, uma vitrola, para ouvir disco de vinil. Mas você consegue colocar lá o pendrive, né? E ouvir música através do pendrive, quer dizer, tem outras utilidades que a vitrola de antigamente. Mas ela tem a cara da vitrola de antigamente. Caraca! Muito, muito legal. Muito legal. Mas, Clodoaldo, você estava finalizando, você estava falando do digilabrador, né? Quer dizer, esse cão, entre aspas, né? Que é um equipamento que consegue identificar. Por gentileza, retoma isso daí, por favor. Através da análise da frequência de cada substância, de cada elemento, ele consegue, ele joga um campo vibracional, ondas, e ele identifica o que é, porque a caneta, só ela tem essa vibração. Porque só ela tem esta forma, esta cor, esses elementos, tudo que compõe ela, faz dela um campo vibracional. Único. Exclusivo, exclusivo. Exclusivo. Como se fosse uma identidade. A digital, a digital. A íris. Então, existem muitas coisas exclusivas nesse sentido. E o que é legal é que esse cara conseguiu descobrir essa frequência de cada um desses elementos, e ele descobre a droga dessa maneira. Ele descobre o quanto de droga que tem, onde que está, uma precisão absurda, absurda. Eu acho que a máfia deve ter acabado com esse cara, já. Não existe mais. Então, tem inovações, assim, mundo afora, assim, mas eu vou pedir especificamente que você fale de um, mas você vai se lembrar. Quando eu assisti, eu fiquei, assim, encantado. Acho que foi na Jordânia, me parece, que foi uma mulher que você entrevistou, né? Um país, acho que foi na Jordânia, um país que tem limite à ascensão da mulher, né? Eu acho que era na área de cosméticos. Monojo, Monojo, um nome assim. Essa mulher, cara, ela é, em 2014, pela Ernest Young, ela recebeu o prêmio da melhor empreendedora do mundo. Então, assim, quando começam com movimentos, quando começam a falar, ah, mas a mulher aqui tem toda essa coisa, outra, eu lembro dessa pessoa. Pô, essa mulher, assim, ela leva essa mensagem pra todas as mulheres do mundo. Porque na Jordânia tem um problema, as mulheres não podem. Eu cheguei lá já dando a mão pra mulher, ah, dando três beijinhos. A hora que eu fui chegar perto da mulher, ela queria arrancar uma doze e dar um tiro em mim, não preciso ter uma ideia. Não, 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 não. Eu queria me excomungar do país, né? Aí aconteceu que, depois eu entendi, né? Não toca mulher, nada acontece, né? E aí, cara, aí, olha lá, facilitador do Acre, entrou um cara do Acre? Não, não acredito. Ah, sério? Não, não, não. Sério? Emanuel? Não passou aqui pra mim. Não, Emanuel já estava, mas ele já estava, mas não falou que era do Acre. Facilitador do Empretec no Acre. Olha que legal, a Mônica voltou aí também, que legal. Que bacana, velho, que eu falei que eu nunca dei uma palestra no Acre, não tem nenhum amigo no Acre. Emanuel Jorge. No Acre, em Amapá, né? Vou começar essa corrente do pensamento positivo, pra ver se eu arrumo um amigo. Olha lá, é isso aí mesmo. Olha só, é isso mesmo. Facilitador do Empretec no Acre. Que legal, Emanuel. Emanuel, se depois você assistir a live, está gravada lá no IGTV, essa também vai ficar gravada, a continuação, você vai ver que ele mandou o pau no Acre. Falou mal do Acre, o Clodoaldo, rapaz. Você estava ouvindo isso? Eu falei que o meu sonho é ter um amigo no Acre. Eu nunca, eu não sei nem se, né? Não, mas eu já fui pro Acre, eu já fui em Rio Branco, quando eu era vendedor de aço. Eu fui pra, ali eu subi, né? Fui pra última cidade no Acre, chama-se Epitacolândia, que é vizinho de Cobirra, na Bolívia. Então, eu tive o prazer. O Acre existe, existe. Não tem audiência no Acre. Mas agora tem. Agora tem. Agora tem, ó. Emanuel. Agora tem. Ele estava lá na live anterior. Você vê como é educado esse facilitador, hein? Ele estava na live anterior e não, não meteu o pau em você. Olha lá, estou em Cruzeiro do Sul, no Acre. Que legal, Emanuel. Bem-vindo. Muito educado, Emanuel. Muito educado. Muito educado. Facilitador, né? Não, tem facilitador que é educado. É. Minas, tem isso que são umas portas. A Mônica sabe de que eu tô falando. Tem umas portas. Não tá. Tá de boa. Falso, tá cacete. É. Com energúme. Com energúme. Seminário. Ô, Clodoaldo, seminário de 30 dias, né? É. Tem seminário que parece de um dia só, né? Passa tão rápido que a gente nem dá conta. E tem aqueles de 30 dias que parece que não passa, né? Pelo amor de Deus. Eu já me recuso. Quando eu for sorteado, quando o rodízio já botar um excomungado esse na minha vida, eu falo, eu quero paz. Eu não preciso mais disso. Pelo amor de Deus. Rapaz, mas você sabe, você acha que a conquista do céu é fácil? Não é. Nessa hora, você tem que oferecer. Você tem que oferecer. Tem que se doar e fala, Deus é testemunha que eu vou passar aqui e seguir adiante. Vamos lá. A Mônica tá falando. Continua falando de inovação, pô. Vamos lá. Vamos falar de inovação. Você viu? Feedback. Feedback, cara. Não, ela tá... Já deu feedback. Já deu feedback pra nós dois. Não, eu não posso falar um caralho na mentoria, que ela já vem... Não pode falar palavrão. Aí eu falo outro negócio, não pode fazer não sei o que. Eu não aguento mais essa véia, velho. Não aguento mais. Tá duvido. Tá ficando idosa. Senhorinha idosa. Senhorinha idosa. Eu não sei o que fazer, mas eu acho que eu tenho que... Acatar. Mas continua. Fala da Monojo lá. Fala dessa empreendedora. Então, essa mulher, cara, é uma das mulheres mais empreendedoras do mundo, porque ela não pode nem dar mão pro homem, né? Imagina um lugar que você não pode falar. Ela ia abrir a empresa dela, o pessoal assim... Escuta, eu quero que você traga o seu marido aqui pra gente abrir sua empresa. Bom, é nesse nível. E ela, ela assim, ela falou, olha, e lá, né? Lá no... Na Jordânia, eles definiram que o objetivo deles era ter umas mentes, assim, extremamente competentes. E ela falou, eu vou estudar. Eu sei que ela estudou nos Estados Unidos, estudou na Inglaterra, fez pós-graduação, ela defendeu tese, né? Fez França. Enfim, ela morou em uma série de países. E ela conseguiu ser uma doutora. Conseguiu investimentos, né? E não deu nem bola. Nem bola, assim. Eu tô contando a história dela, mas a história dela, ela é cheia de momentos que quando ela conta, você chora uma vez atrás da outra. Eu não sei se eu tô ficando mais velho, mais chorão. Mas, assim, ela começa a contar, você começa a ficar ali, você entra nessa vibe e chora mesmo, velho. Situação difícil. Uma mulher incrível. Só que ela com muita garra, com muita determinação, né? Ela conta que algumas vezes ela levou tapa na cara. Mas não é tapa na cara de pelica, não. É tapa na cara de murro mesmo, assim. Murro mesmo. E, assim, apanhava. E apanhava por estudar, né? E as pessoas agiam dessa forma, as coisas aconteciam e o negócio andava desse jeito. E, assim, ela teve que se superar, né? Até que um dia ela levou uma. E a vida a gente precisa disso, né, Paulinho? Acho que você já teve uma dessa, eu já tive algumas. E você fala, agora não, agora eu não suporto mais. Agora eu obtiro a energia que eu preciso pra caminhar, pra fazer, pra crescer, pra ir à frente, sabe? E aí parece que você vira leão e o mundo vem com você e você conquista o que você precisa conquistar. E o caso dela foi esse. Ela fez, estudou, estudou, estudou. Ela olhava os balduínos, né? Balduínos? Balduínos. Eles lavavam o rosto com leite de camelo. E a pele, era uma pele, assim, pensa numa pele linda. A minha, agora, eu fiz um toque, né? A doutora Larissa fez um toque, tá linda. Mas, assim, a pele dos caras, linda, maravilhosa, Paulinho. Maravilhosa. E o tempo, ela foi olhando aquilo e ela começou, cientificamente, deve ter alguma coisa. Aí, a partir do leite do camelo, ela desenvolveu essa substância que rejuvenesce. O cara fica bonito. Olha só. É, é uma coisa sensacional. Um produto amazing, né? A gente não conseguiu entrar no Brasil por causa da, como se chama? Anvisa. Anvisa. É, vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Tentamos, tentamos. Até que... Perdendo tempo com esse negócio, aí não deu mais certo. Mas, uns frasquinhos que eu trouxe na bolsa e passavam. Meu Deus, sensacional. Cientista. E não é fácil. Não é fácil, né? Ser cientista. Ó, acho que o telefone tá te chamando aí, ó. Como? Peraí. Deve ter alguma ligação pra você aí, ó. Porque deu uma travada aqui, Closvaldo. Ó, travou. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Travou. Não estamos te ouvindo. Não. Não estamos te ouvindo. Despluga e pluga de novo. Velho truque. Leitura labial aqui. Vou traduzindo pro pessoal. Isso. Entra de novo. Peraí que ele vai entrar de novo. Travou geral. Vamos chamar ele de novo. Chamando. Atenção. Clodoaldo Terra, Alemanha. Volta, Clodoaldo. Daniele. Passou aí a Leia. Passou a Marcilene. Um monte de gente de Teoflotone aí. Tchau, Filotone. Tchau, tchau. E nosso amigo de... Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Boa. Abraço, Daniele, também. Então, essa menina é um exemplo de que empreendedorismo é algo... É pra quem quer, velho. É pra quem quer. É pra quem quiser. Qualquer um que quiser, basta ter vontade. Você recitou brilhantemente os comportamentos empreendedores. Quem quer, faz. Quem não quer, vai ser... Dá pra aprender, né? É. Ah, mas é porque eu sou vermelho. É porque eu sou mulher. É porque eu sou puta. Não tem nada disso, não, velho. Qualquer um. Qualquer um pode. Tem que ter comportamento. Não é a cor da pele. Ah, mas eu sou crente. Eu sou católico. Eu sou espírito. Você pode ser onde você quiser. Um banda... Onde você quiser. Não tem esse negócio. A parada é assim. É comportamento. Comportamento. Comportamento é aplicado. Aplicou, acabou. Deu certo. Não tem... Que é o que gera resultado, né? É mais uma questão de vergonha na cara. Picotou. Como é que é? Repete aí. É mais uma questão... É mais uma questão de vergonha na cara. O cara que é assim... Eu não quero viver no mundo. Eu não quero viver tomando porrada. Eu preciso... E quando você toma essa... Eu estou falando por mim, tá, Paulinho? O dia que eu criei vergonha na cara e que eu falei... Meu, eu não quero mais ficar passando necessidade, vontade. Eu quero ir além. Aí você vai gastar a mão e faz. É fácil? Nunca vai ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? É. Não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Quer dizer, há que trabalhar, né? Tem que trabalhar, né, Clodoaldo? Mas olha só, Clodoaldo. Como é que é? Todo dia eu acordo com vontade de desistir. Mas no final da noite eu estou animado de novo. Pois é. E desistir é fácil. Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez, não sei de quem, que eu digo o seguinte. A frase é a seguinte. Desistir é tão fácil que até os covardes desistem. Não precisa de esforço nenhum para desistir. Há que ter esforço para continuar, para fazer de novo, para tentar. Há que ter esforço para aprender, para reaprender, para desaprender. Aí exige esforço. O lema aqui da bandeira do Estado do Espírito Santo é o seguinte. Trabalha e confia. Trabalha e confia. E confia. Acabou. Não dá para confiar, sentar e confiar que vai acontecer. Não vai acontecer. É preciso de um esforço. É preciso de trabalhar. Então dá para aprender a ser empreendedor. Dá para aprender a inovar. Na entrevista com o Walter Longo, que você fez também em fevereiro, eu me lembro de uma fala dele que lhe diz o seguinte. A gente conhece CEO como aquele cara que é o bão-bão-bão da empresa. Mas ele tem uma definição para CEO. C-E-O. Adorei a definição que ele dá. Que é o C de coragem, E de entusiasmo e O de otimismo. Olha que fantástico. Adorei essa definição que ele deu para CEO. C-E-O. O primeiro é curiosidade. Ah, desculpe. Curiosidade. É, curiosidade. Obrigado pela correção. Então, curiosidade. A curiosidade é que faz a gente aprender mais. Tem que ter curiosidade. Só o curioso inova. Já que nós estamos falando de inovação. Dá uma destrinchada um pouco. Como você estava com ele. Você deve ter tido uma conversa antes, durante e depois com ele. Dá uma destrinchada um pouquinho nisso aí. Curiosidade, entusiasmo e otimismo. Ele diz o seguinte. Quando você vai contratar uma pessoa. E isso foi legal. Porque a Mônica percebeu muito bem. Ontem, quando eu perguntei para o Dondado. Como é que ele contrata uma pessoa. A primeira coisa que ele faz. Ele contrata a pessoa. Depois ele lê o currículo. Então, ele quer entender hoje. Hoje, nós estamos numa era. Que conhecimento é a coisa mais fácil do mundo. Vir aqui e dizer que você precisa fazer um plano de negócio. Que o plano de negócio não mais precisa ser feito. Precisa ser bem qualificado. Vou rodar um MVP. Eu vou fazer um protótipo. Eu vou testar, validar. Porque os princípios inovadores. E aí começa. Com aquela historinha lá. É fácil recitar. Fórmulazinhas. No entanto, tem muita gente na internet que lê um livro. Ou está no meio do livro e já está dando aula. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu tenho isso. Já estão vendendo. E já estão criando o mecanismo de fazer os lançamentos deles. E vender o produto. E transformar no info o produto. E enfim. Vou te ensinar os três passos para você ficar milionário. É. Tem direto isso daí, né? É preciso ver o IR do cara, né? Eu garanto. Eu posso ensinar o cara a ficar milionário. Porque o cara vai checar meu IR. Tem números lá que eu posso ensinar. Não posso ensinar o cara a ficar bilionário ainda. Vai demorar mais uns três, quatro anos. Vou começar a ensinar isso. Mas agora... Mas assim, o que eu disse é isso. Então, você tem que conhecer a pessoa. A essência da pessoa. E batendo o papo com uma pessoa. Conversando com uma pessoa. Se relacionando com ela. Você passa a conhecer, né? E as pessoas, como disse o Walter, né? As pessoas têm que ser agora o CEO da própria vida. Não tem mais espaço para as pessoas que não sejam curiosas. Ontem, ele deixou bem claro. Ele quer um grande CEO. Ele quer ouvir atentamente. Ele quer correr risco. Ele sabe aonde ele quer chegar. E curiosidade é uma das características do comportamento empreendedor. É buscar informações. Buscar informações. Informações constantemente, né? É isso mesmo. É pesquisar com especialista. É pesquisar... Enfim, você tem uma série de formas de ser curioso. E quanto mais curioso você for, obviamente, mais facilidades você vai ter de perceber o mundo à sua volta, né? Ontem, ele também falou uma coisa. Walk around, né? Quanto mais você caminha pelo mundo, né? Mas situações diferentes você vê. Então, a curiosidade de entender o que que é, né? O que que é o mundo? Quais são os cenários que você está inserido? Isso é sensacional. Agora, curiosidade apenas... Tá bom? Não. Não. Você precisa ter entusiasmo. Entusiasmo pela vida. Acordar de manhã e saber que a vida vale a pena. Vale a pena ser vivida a cada segundo. Entender que Deus existe, que o universo existe, as pessoas, gente. Eu adoro gente, adoro pessoas. Então, é isso aí. E o... O O. Sempre... O quê? Antes de você falar do O de otimista, deixa eu fazer a definição. Eu estudei latim, né? Eu estudei em colégio interno, estudei latim em cinco anos, né? Entusiasmo significa ter Deus dentro. Olha que fantástica a definição de em, dentro, teus, Deus. Então, a pessoa entusiasmada, ela tem Deus dentro dela. Ela consegue chegar e se mostrar, né? Então, ela está sempre radiante. Legal. Não dá mais para tratar o ser humano que não seja de corpo, mente e alma, né? Corpo, mente e alma. Então, nós somos corpo, mente e alma o tempo todo, é isso. E, claro, o cara otimista é outro nível, né, Paulinho? Outro nível. Outro nível. Eu estou perto de um hospital. Dá para ouvir o sireno tocando toda hora? Dá. Acabamos de ouvir. Acabamos de ouvir. Um belíssimo hospital. E o cara é otimista, velho. É gostoso estar com pessoas de bom humor, pessoas alegres, pessoas sorridentes, pessoas otimistas, pessoas que... É duro estar perto de ranzinza. Nossa, é uma vida, é um azar. O tempo inteiro reclamando. Isso é uma desgraça, mano. Sai, mete o pé no negro desse. Mete o pé. Sai de perto. Foge. Isso. Foge. Eu, de vez em quando... Atravessa a rua. De vez em quando eu estou irritado. Mas, assim, é só de vez em quando. Mas é normal, né? O cara tem que ter um otimismo fora do comum. Então, é isso. Se ouve a sua própria vida, né? Segundo o nosso querido amigo Walter Longo. É isso mesmo. Muito legal. Quer dizer, essa definição dele foi fantástica. Eu aprendi uma outra coisa com Walter Longo. E, graças a Deus, você é esse tipo de pessoa. E eu também sou esse tipo de pessoa. Se alguém que está aqui não é, se torna esse tipo de pessoa que eu vou falar agora. É o nexialista. Há cerca de 10 anos, 12 anos atrás, eu ouvi uma palestra com o Walter Longo no Rio de Janeiro. E ele, pela primeira vez, ouvia essa palavra. Nexialista. É mais que o generalista. É mais que o especialista. O nexialista é aquela pessoa que busca nexo no sentido de, se eu não sei, eu sei quem sei, quem sabe, eu sei quem sabe, e eu vou procurar saber. Eu sei onde tem aquilo que eu quero saber. E se eu não sei, eu vou perguntar. Então, o mundo hoje precisa de pessoas nexialistas. Aqueles que estão sempre dispostos a aprender mais e mais. E você é esse tipo de pessoa. Quer dizer, uma pessoa inquieta, né? É, mas não dá, né, Paulinho? E você está em diversos cenários, né? Acho que é gostoso se entender os diversos cenários que existem. E aí sim, bora lá. Agora, mais gostoso que isso é a gente multiplicar. Parabéns pelo seu trabalho, viu, cara? Eu acho que você... Agarrou de novo aí. Travou de novo. Esses bate-papos são incríveis. Volta aí, que travou de novo aí. Fica sempre um pouco... Está rodando aqui o travamento. Só um minutinho. Opa, voltou. Agora voltou. Voltou. Vai lá. Voltou a imagem, mas o som não. O som não, Clododo. O som não voltou. Não está dando para ouvir. Opa. Não, o som não está saindo. Não estamos te ouvindo. Ele saiu. Vai voltar de novo aí. Então, ele estava falando, né? A gente tem feito esse trabalho das lives no sentido de contribuir realmente com as pessoas. E tenho trazido aqui pessoas como Clodoaldo, empresários, empreendedores, que têm feito a diferença no mundo, nas suas áreas. Ah, voltou, voltou. Que bom. Engraçado que eu estou na internet e no celular agora. Nem é na rede. É, mas sumiu o som. Mas que bom que você saiu e voltou. Vamos lá. Clodoaldo, olha só. Você tem os seus compromissos aí. Eu também tenho os meus aqui. As pessoas que estão nos seguindo certamente também têm. Então, vamos fechando agora. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais para nós encerrarmos essa live. Te agradeço assim imensamente. Eu vou deixar você encerrar. Depois, quando você encerrar, eu só faço a salvo aqui. Mas te agradeço imensamente. Você tem uma agenda. Eu sei que a tua agenda é bastante carregada. Aí, pois é. Tem dado esse tempo para a gente aqui. E vamos mais para adiante marcar outra. Pode ter certeza que nós vamos voltar. Porque tem muito assunto. Muito assunto para conversar contigo. Eu acredito que todos nós temos muito a contribuir. Tem pessoas que estão aqui que depois... Eu só não vou criar expectativa agora. Mas que eu quero chamar para entrevistar também. Porque tem depoimentos fantásticos a dar. E contribuição. Para divulgar o Acre, velho. Está certo. Divulgar o Acre. Colocar o Acre aí no mapa. Isso. A Amapá também. Obrigado, Clodoaldo. A Amapá eu não conheço. Conhecia. A Amapá não apareceu ninguém aqui. Aqui, cara, muito obrigado. Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando a tua vida e a tua família. Faz as considerações finais aí. Vamos lá. Você que vai encerrar. Muito bom estar com você, Paulinho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E agradeço a você que está nos assistindo. Claro. Sem vocês, nós temos o nosso plano divino na Terra. A grande sacada é essa. É fazer com que você tome consciência de o que é que você pode fazer pelo Brasil. O que é que você pode fazer por você, pela sua família, pelo Brasil e pelo mundo. Mas, assim, agora vamos fazer uma corrente através do empreendedorismo e botar para quebrar. O que a gente pode fazer pelos nossos irmãos que... Eu acho que travou aqui. Mas, enfim. Estamos te ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Só travou a imagem. Nós estamos te ouvindo. Oi, voltou. Voltou. Perfeito, perfeito. Então é isso. É... Pelo Brasil. Não que as pessoas... É aquela famosa frase do John Kennedy, né? Não pergunte o que o país pode fazer para você, mas sim o que você pode fazer para o seu país. Né? É isso daí. Claudio Aldo. Mais uma vez, muito obrigado. Boa. Ficando com essa reflexão, tenho certeza que o mundo melhor vai ser construído. Boa noite. Um grande abraço para você. Obrigado. Boa noite para você também aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.